Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomé, eu sou advogado aqui do escritório do Pessoa Tomé e estou trazendo uma dica super importante hoje para você. É a respeito do INSS. A Previdência Social nas agências físicas estão fechadas porque os seus funcionários estão trabalhando em home office. Agora, se você está precisando de algum benefício, de algum serviço da Previdência, você pode acessar através da plataforma digital ou baixando no celular o aplicativo da Previdência Social do meu INSS ou indo diretamente no site meu INSS. E lá você pode fazer agendamento, você pode anexar documentos, você pode fazer um requerimento. Se você tem dúvida, eu vou deixar aqui embaixo um link que eu gravei, está lá no YouTube, constando todas as informações sobre a Previdência Social e sobre o agendamento eletrônico. Então, se você tem dúvida, acessa aí e tira elas, viu? Um forte abraço e até a próxima!